Foi agora, bora falar. Bom, estamos aqui, minha gente, no lockdown, não é isso? Fazer a segunda dose da vacina contra o corona. Ele aqui, Mário, casado com minha prima. Fizemos essa parceria. A cinegrafista aí é minha prima, que é da filha dos padrões. E eu quero aqui desejar que todos passem pela vacina, porque é a única forma que temos de livrar desse terrível mal. Morro do Chapéu, Coração da Bahia, Praça da Bandeira, Terra de Nossa Senhora da Graça, que abençoe nós todos. É isso aí, Rui. Valeu! Cadê? 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 Ah, tá na cama. Rui também, Rui? É, Rui. Deixa eu passar pra lá. Você tomar essa dose. Tá bom, estamos aqui pra tomar a segunda dose, a vacina. Rogamos a Deus que vamos jogar no mato as máscaras. Em breve, todo o Brasil, todo o mundo. E o povo viver de mais alegria, de abraços. É isso que nós queremos. Porque um país sem poder se abraçar, sem o amor, fica difícil de conviver. Deus é grande. Na sua equinita moldado, se ilumine. E essa equipe de trabalho estão de parabéns. em Morro do Chapéu, trazendo esse benefício maravilhoso para todos nós. Que Deus nos abençoe, nesta manhã, segunda dose, e que chega a doer na alma, mas é pra curar nós todos. Que Deus nos abençoe, nomeia, pelo seu documentário, nomeia. Que Deus nos abençoe.